Oi pessoal, tudo bom? Olha, no vídeo de hoje nós temos mais um ESC Canal JMS e é um vídeo especial, porque vai abordar vários assuntos. Das perguntas que vocês mandaram lá no Facebook e no último ESC Canal JMS. Olha, a primeira pergunta é do Hudson Santos e ele disse o seguinte Jefferson, quando o seu canal começou a dar uma, digamos, bombadinha nos seus primeiros inscritos pra cima Hudson, sabe que, honestamente, eu não lembro, mas tem um vídeo que eu gravei sobre isso que eu vou deixar aqui na descrição pra você assistir E foi quando eu completei os primeiros mil inscritos no canal, olha, foi sensacional Eu lembro que o YouTube mandou até um e-mail pra mim no Dashboard E olha, esse foi um momento que eu não tinha muita ideia, na verdade, de como é que o canal ia se desenvolver Mas foi muito especial pra mim Então dá uma olhadinha nesse vídeo que você vai gostar O David Elias perguntou o seguinte Jefferson, eu tenho um Samsung Galaxy Win 2 TV Ele já recebeu atual... Ah, quase que não saía Mas vai sair Ele já recebeu atualização para o Android 502 Lollipop Depois disso veio mais três atualizações Só que de software, apenas otimizando os apps A princípio, o celular está mais otimizado Sem alterar para o Android 6 Será que ele não vai receber o Android 6? Olha só, David, eu acho, minha opinião, que provavelmente não por questão de hardware Não depende apenas das empresas, sabe, quererem, terem intenção de mandar Aliás, intenção, todo mundo tem que fazer tudo O ruim é fazer E eu acho que, honestamente, ela não tem muito interesse de atualizar ele Então o Android 6, até porque o telefone ia ficar uma bosta Olha, desculpa, mas não ia funcionar bem O Fabiano William perguntou o seguinte Jefferson, estou pensando em trocar de aparelho e quero investir em um iOS Você acha que compensa pagar o valor do iPhone 7 ou é melhor um iPhone 6S? Olha só, Fabio Pelos preços, você comprar um iPhone 7 agora, pra mim, é modismo Você vai pagar muito mais caro porque é lançamento Acabou de chegar no Brasil e em mais alguns países de 19, se não me engano E o preço, olha, está muito caro Eu andei recentemente pesquisando sobre o preço do iPhone 7 pra poder gravar pra vocês vídeos sobre o iPhone Mas, olha, realmente eu achei caro Na minha opinião, eu levaria os 6S Sempre quando sai um iPhone mais novo, o anterior baixa de preço Você já percebeu, né? Então, pesquisa bem antes de comprar O Alisson Silva disse o seguinte Olá, Jefferson Queria saber sua opinião sobre o limite de internet que estão querendo colocar aqui no Brasil Olha, eu falei sobre isso em outro vídeo, Alisson Vou deixar na descrição, você pode dar uma olhadinha porque o vídeo é completo sobre esse tema E você vai gostar Tá aqui na descrição, gente Quem tiver interesse, só dá uma olhadinha A Danilzete Gamzat Diz o seguinte Estou há mais de uma semana tentando confirmar minha identidade e não consigo Ela fala do Facebook Tento pelo celular e nada, no computador nada Até quando eu ficaria sem o Facebook? Olha o erro que dá Algo deu errado Estamos trabalhando pra consertar isso o mais rápido possível Até voltar Olha, Danilzete O problema pode ser temporário, pode ser do seu navegador, não sei Mas, gente, eu vou deixar uma dica pra vocês Eu já gravei alguns vídeos sobre isso Mas quando vocês precisarem confirmar a identidade no Facebook Faz o seguinte Pegue uma identidade Você pode ocultar os dados que não interessa Mas a foto, pelo menos, e o número do RG é necessário E tira uma foto assim, olha Com ela aqui do lado, tá? E manda pra eles confirmarem que você é você mesmo Você tem muito mais chances de resolver o problema rapidamente Não vai simplesmente escanear, tirar uma foto e mandar de qualquer jeito Não, que olha Não rola Agora algumas perguntas do último ESC, canal JMS Aliás, deixem perguntas nesse vídeo pra o próximo ESC Que eu estou usando também as perguntas que vocês deixam por aqui A Deia disse o seguinte Tem um Samsung J5 e há pouco tempo ela atualizou para o Android Marshmallow Agora eu percebi que ele trava demais E os aplicativos fecham do nada A atualização não seria pra melhorar o desempenho do telefone? Porque está acontecendo a brigada Olha, Deia, acontece que realmente a atualização é pra melhorar o desempenho do telefone, não é? Deveria Mas sabe por que não acontece? Porque nem sempre o telefone tem memória RAM suficiente pra isso Então não sei por que eles liberam a atualização, não é? Infelizmente, olha Seu aparelho tem que ter uma boa memória RAM Eu indico no mínimo dois, gente Mínimo O ideal seria um de três ou quatro Como estão saindo aparelhos recentes Aliás, eu vou gravar um vídeo novo sobre os aparelhos melhores pra vocês comprarem Aguarda esse vídeo e me cobra durante a semana Mas olha, o problema é esse Quer uma opinião? Sincero, faz um downgrade Volta pro Android anterior E não atualiza Não vai resolver O Ian Studios fez o seguinte Perguntou lá, tudo bem? Você sabe se o Moto G3 geração vai receber o Android 7? Sim Provavelmente ele vai receber o Android 7 Assim como o G4 Plus Já o 2 Não roda Natureza Selvagem fez a pergunta Jefferson, boa noite Parabéns pelo vídeo Meu canal no começo tinha bem menos visualizações E as receitas eram tanto Agora tem muito mais visualizações E as receitas continuam no mesmo Tudo isso tá certo ou errado comigo, amigo? Olha só, Natureza Selvagem Gente, agora são perguntas sobre o YouTube Olha, o problema é que durante os últimos dois meses As receitas vêm caindo em todos os canais Não sei se por causa da crise Se os anunciantes estão esperando pra... Fazerem comerciais agora em dezembro Eu espero que sim Mas olha, vem caindo de verdade Então vamos aguardar o final do ano Que normalmente são meses melhores Agora olha, guarda uma graninha Porque janeiro e fevereiro Tende a cair um pouquinho A Lilian Piedade Shipt Acho que é assim Disse o seguinte Jefferson, tem alguma maneira de ver os comentários de vídeos que deixei no YouTube? Porque gostaria de ver se alguém respondeu E não sei Se responder eu gostaria de capturar as perguntas Para fazê-las novamente O que significa? Obrigado, seu canal É muito top Que Deus te dê inspiração e criatividade Para melhorar sempre Grande abraço Lilian Grande abraço Liliana, na verdade Grande abraço pra você Olha, tem sim Essa é uma dúvida que muita gente tem Porque eu não recebo Ou não respondo comentários antigos Eu vou mostrar pra você na tela Vai responder tua pergunta E a de muita gente Dá uma olhadinha comigo Olha, gente Acontece o seguinte Vocês fazem comentários E eles ficam aqui Nessa guia comunidade Então os comentários estão aqui E eu posso respondê-los Só que acontece que quando vocês fazem comentários em vídeos específicos Presta atenção nesse sininho Eu tenho aqui, no momento, 40 comentários Eles vão aparecer aqui Olha Todos agrupados E alguns vídeos Olha quanta coisa chegou nova De uma hora pra cá Então, alguns vídeos específicos Não recebem comentários nessa parte aqui Olha Eles vão direto pra o vídeo Isso eu acho até um erro Ou sei lá Um bug do YouTube Acontece que quando você clica aqui Olha só, gente Eu tenho aqui o comentário Da Nick Makeup Aqui na placa De 100 mil inscritos Nesse vídeo Foi feito a 4 horas atrás Vamos procurar Pra ver se ele tá por aqui A 4 horas atrás Nick Makeup Olha Eu acho que não tá não Como eu imaginei Olha Esse comentário Que ela deixou aqui Foi até um pedido de inscrição Mas poderia ser outra coisa E olha Não está aqui Entre os comentários Porque ele foi respondido Pra uma pergunta Na verdade Os comentários que são feitos As perguntas Vem pra cá direto Quando é uma resposta Infelizmente Não aparece Vai direto pra o vídeo Então Então se eu não ler De um por um Esses comentários aqui Eu não consigo resposta E às vezes É tanta coisa que chega Às vezes De 100, 200, 300 De uma vez Que não dá, gente Simplesmente não dá Olha só Esse aqui também É outro caso Do Eduardo Magrinho Ele fez uma pergunta Tá Essa pergunta aqui Foi feita às 11h52 Então vai aparecer aqui Só que eu respondi Olha E ele fez uma nova pergunta Sobre o AdSense Essa nova pergunta Que ele fez aqui Não vai aparecer aqui No feed Porque foi uma resposta Da minha resposta Deu pra entender? Então só vou conseguir responder Por esse botãozinho aqui Se eu ler Essa etapa Então às vezes É por isso que vocês Deixam perguntas Nos vídeos antigos Que não tem tantas respostas E é por isso A importância De vocês Acompanharem os vídeos Assim que eles são lançados E perguntarem rapidamente Porque aí dá pra gente Acompanhar por aqui Isso acontece com todo mundo Gente Voltando aqui pra UESC Muito obrigado Por sua pergunta Liliana Resposta Dada Vamos pra última Pergunta de hoje Que é a do Ednaldo José Ele disse o seguinte ESC Canal JMS Jefferson Por que o YouTube Ultimamente Tem tanta propaganda Chega a estar nos nervos Sem falar que Consou muito pacote de dados Olha só Ednaldo A alma do YouTuber Ou dos YouTubers São os anúncios E tem criadores Que realmente exageram Botam vários comerciais No meio Olha eu não indico muito Apenas vídeos longos Acima de 10 minutos Você consegue colocar Mais em um comercial Isso pode ser até automático Pelo YouTube Que eu recomendo Eu vou gravar um vídeo Sobre isso pra vocês Que são criadores E vocês que assistem Pra vocês entenderem melhor Me cobra essa semana Mas olha só gente É necessário que tenham propagandas Pra que o YouTube Continue gratuito E honestamente Não custa nada Você assistir ela em 5 segundos Se você quiser Você pula Ou você assiste Eu não posso falar muito Sobre esse tema Mas aguarda o vídeo Que eu vou falar sobre isso E vocês vão entender Direitinho como tudo isso funciona Olha começou barulhos Na obra aqui ao lado Eu tava fazendo até o vídeo Bem rápido Porque Então olha Esse foi o ESC Canal JMS de hoje Espero que vocês tenham curtido Gostado das respostas E que elas possam ajudar vocês Deixa perguntas nesse vídeo Pra o próximo ESC Canal JMS Que vai funcionar pelo Instagram Perguntas também desse vídeo Aliás Essas últimas foram do último vídeo E perguntas lá do Facebook Gostou? Deixa aí um clique no gostei Thumbs up Por favor Compartilha com seus amigos Nas redes sociais Se ficou com alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu amo responder As perguntas de vocês Aliás Vou tentar Eu sempre responder As primeiras Por causa do motivo Que eu falei Na resposta Que eu dei A Liliana Então olha Beijo pra vocês Obrigado pelas participações E a gente se vê no próximo vídeo Até logo então Grande abraço E tchau E gente Não esquece de usar A hashtag 500k canal do JMS Pra participar da promoção Do Oculus VR Se você não assistiu esse vídeo Tá aqui olha Nesses cards Nesse card aqui Vou botar um só Pra não confundir Assiste Que você pode ganhar o Oculus Usa a hashtag Tchau tchau